Salve galera, beleza pessoal? Meu nome é Guilherme e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a encontrarem Magnetita em Subnáutica Below Zero. Pessoal, pra gente fazer isso, começando aqui do nosso pódio de sobrevivência, é um pouquinho longe, mas não tem erro. Olhando na nossa bússola, a gente vai seguir em direção sudeste, SL. Então a gente vai seguir reto aqui, vocês estão vendo que tem algumas marcações aqui no meu jogo, inclusive a marcação mágica, que é aquela ali, Magnetita, são 1.300 metros na direção SL, combinado? Então a gente vai seguir reto, direto pra lá, tá? Se você ainda não tiver o C-Truck no game, dá pra ir nadando numa boa, só que você vai precisar pra chegar lá, acho que pelo menos uns 2 ou talvez 3 tanques de oxigênio. 2 na verdade eu acho que é suficiente, tá? Não é um local extremamente difícil de chegar, não tem nenhum predador muito perigoso, muito perigoso no caminho, mas é um pouquinho longe, dá um pouquinho de trabalho, tá? Não é tão fácil como no Subnáutico Original conseguir Magnetita nesse game aqui, mas também não é impossível, tá? E eu vou ensinar pra vocês aqui nesse vídeo. Galera, se você não conhecia o canal ainda, aproveita pra conhecer o canal. Eu tenho várias séries de Subnáutico, eu tenho 3 temporadas de Subnáutico Original aqui no canal, eu tenho muito material de Subnáutico Abilo Zero, material de acesso antecipado de Subnáutico Abilo Zero, inclusive com a história antiga antes de mudarem pra essa história atual, né? A história que acabou sendo lançada na versão 1.0. Tem muito material legal, não deixa de conhecer, tá bom? Então, galera, apenas pra vocês verem aqui, a gente continua indo em direção SL, tá? Ou Sudeste, ou Poxa, ele está fora do lugar, não era pra estar aqui, foi mal. O que que é isso, cara? O que você tá fazendo aqui, mano? Caramba, galera, tá tenso aqui, hein? Vamos lá, vamos lá, tá? Não era pra estar tão perigoso assim, tá? Vamos acompanhando pelos biomas que eu tô passando, tá, pessoal? Pra vocês irem entendendo, tá, o caminho. Não tem muito mistério. Como eu disse pra vocês, direção SL direto. Vamos tentar encontrar alguns locais aí de fácil identificação visual pra vocês irem conhecendo o lugar, né? Mas, olha só, a gente tá passando por esse bioma aqui, ó. E na sequência, a gente vai chegar em Lillipeds. Tá, na sequência. Quando terminar esse bioma, a gente chega em Lillipeds. Aquele Xeracerator ali não era pra estar ali, viu? Nunca tinha visto ele ali antes, mas... Ele estava. Galera, estamos descendo aqui, chegando agora em Lillipeds, ó, pessoal. Nós estamos bem próximos, já pra ver como é rápido, tá? Viram como é que foi, ó. Direto em direção SL e olha a quantidade de marcação de magnetito que já tem aqui, velho. Pra vocês verem a quantidade de magnetito que tem, tá? Mas calma aí, pessoal. Isso chega atrapalhando na tela, mas tudo bem, a gente vai dar um jeito. Quando a gente chegar... Vamos andar mais um pouquinho. Olha só. Nessa pedra aqui enorme, aqui, olha só. A gente vai descer aqui nesse vão, tá, pessoal? E nesse vão aqui, a gente vai encontrar, como vocês podem ver, uma quantidade realmente estúpida de magnetito, cara. Eu não sabia que tinha tanta, velho, sinceramente. Vai ter muita magnetito nessas paredes, assim, tá? Muita magnetito nessas paredes. Isso aqui é uma sala de escândalo que eu instalei aqui embaixo, tá? Justamente pra poder ajudar a gente a achar a magnetita. Descer mais um pouco aqui, pra achar as primeiras. Olha, ele já tem uma, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, pessoal. Como é que elas estão, né, mais ou menos. Entra ali, ó. Olha aqui, pessoal. Aqui já tem uma magnetita. Pra começo de game, se você vier aqui e pegar, tipo, sei lá, mano, cinco magnetitas, já dá pra fazer a festa, tá? Com relação à sala de escândalo. Porque pra colocar o chip do visor da sala de escândalo, a gente precisa de magnetita, né? Por isso que magnetita é tão importante, pessoal. Olha só, aqui tem mais, ó. Vocês estão vendo? É tudo nas paredes, ó. Nas paredes do... Mas olha lá pra baixo, cara, a quantidade que tem. Enfim, galera, vamos procurar mais um pouquinho, só pra gente poder ilustrar melhor o vídeo. Eu já peguei um pouco, viu? Então, aqui pra cima não tem mais tanta coisa. Eu já vim aqui, peguei uma quantidade razoável de magnetita, já. Vamos descer mais um pouquinho. Caramba, cara, é muita magnetita, galera. Muita magnetita mesmo. Olha aqui, Adem. Olha aqui, pra baixo tem mais. É. Agora, pessoal, agora é mais pra baixo. Lá pra cima tem mais. Olha só nas paredes aqui, ó, tá? Mas, basicamente, você consegue entrar aqui e pegar uma quantidade boa nas paredes. Tá vendo aqui, ó? Olha só. Aqui tem mais, ó. Só tem que dar uma procuradinha boa, né? Ó, também tem uranita aqui, pessoal. Se você quiser achar uranita, também tem muita uranita nesse lugar aqui. E uma dica. Indo mais pra baixo aqui, nesse bioma aqui, também tem minério de níquel, tá? Quem sabe eu faço um vídeo mostrando exatamente onde é que tem minério de níquel no futuro. Pode ser que eu faça, pessoal, tá? Mas essa é a dica, então, pessoal. Muita magnetita, ó. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu pra mostrar bastante magnetita aqui pra vocês. Se você gostou, não esquece de achar o like. Se quem puder compartilhar esse vídeo, o nosso canal, eu agradeço muito também. E se você ainda não conhecia o canal, não deixa de conferir. Tem várias séries legais, tá? Série de Subinótica Bilo Zero, inclusive. Não repara que eu tava usando cheat aqui agora, né? Justamente pra não gastar oxigênio. Justamente pra poder mostrar pra vocês o local exato onde a gente acha magnetita. Combinado? Então era isso. Um grande abraço. Vejo vocês no próximo vídeo de Subinótica Bilo Zero. Valeu!